A defesa chama... Beto para depor. Levante sua mão direita. Tá bom assim. Beto, você já viu aquele programa onde reformam uma casa antiga? Já, claro. Depois de assistir, você pensou em fazer uma janela ou pensou em levantar paredes? Não. Quando você vê alguém dirigindo um carro importado com um mulherão ao lado, você quer fazer o mesmo? Sim. Beto, não é verdade que ver TV não faz mal aos bons meninos que dormem na hora e não inventam processos? Meninos que obedecem ao limite de idade de programas de TV? TV livre. TV depois das sete, depois das sete com cenas de violência. Quer mais do que isso, meu caro Beto? Beto, que pode andar! Ele coçou mesmo o nariz? Coçou. Quando foram olhar a cadeira de rodas, ele fez bem assim, ó. Ah!